Os componentes desta sala têm um desejo em comum, se libertarem do vício do alcoolismo. Por conta da filosofia da organização a que pertence, vamos conhecer um pouco de suas histórias, preservando seu anonimato. Antigamente, antes de eu ingerir bebida alcoólica, eu tinha perdido o sentido da vida. E quando eu cheguei em Alcoólicos Anônimos há 26 anos atrás, eu não tinha mais identificação como um ser humano, um farrapo humano. E foi o que mais me deixou feliz, foi que logo aos 120 dias que eu comecei a frequentar as salas de ar, a minha comunidade perguntou. Só aquele cidadão ali mudou, foi que eu fui com ele, ele andava todo rasgado, todo farrapado, e hoje ele entra bonito, engromado, de sapato. Então, para mim, foi uma das maiores dádivas que Deus me deu e Alcoólicos Anônimos. Esse outro membro nos fala que o caminho não é fácil, mas que a determinação ajuda a evitar o primeiro gole. O programa de AA é de total abstinência do álcool. Os membros simplesmente evitam o primeiro gole um dia de cada vez. Quantas vezes eu tentei, quantas vezes eu digo hoje é só uma, mas ao beber aquele gole, pronto. Abre-se uma vontade de beber mais e mais e é por isso que a gente perde o domínio. O AA, Alcoólicos Anônimos, é uma das alternativas para pessoas que sofrem com o alcoolismo. Fundada em 1935, a instituição é reconhecida pelo seu valoroso trabalho. Mesmo em meio à pandemia, a instituição não parou as atividades e ainda revelou um perfil de alcoólatras que cresce no momento. Durante a pandemia, muitos grupos ficaram fechados, o que permitiu um novo modelo de reunião de recuperação, por meio das plataformas digitais. Um dado importantíssimo é que pelas plataformas digitais, a relação de mulheres ingressantes entre maio de 2020 e março de 2021 foi de 49%, um aumento expressivo, sendo que em tempos normais, o número de ingressantes mulheres gira em torno de apenas 5%. Além do AA, quem vivencia problemas com álcool tem outras alternativas, como os CAPS. A coordenadora deste centro, na Zona Sul de Teresina, explica que o órgão oferece um tratamento multidisciplinar e que o primeiro grande desafio é a aceitação do próprio dependente. Até a pessoa admitir ou identificar que ela está com dependência química ou com problemas relacionados ao uso de álcool é complicado, logo porque o álcool é uma droga lícita, então ela é vendida, é socialmente aceita. Isso impede muito que as pessoas busquem um serviço, porque elas têm dificuldade de identificar ou de admitir que estão com problemas ou com dependência química relacionada ao álcool. Quando elas admitem é porque já estão com muito prejuízo na vida, tipo, deixou de trabalhar, está tendo problemas sociais com os amigos, problemas familiares e de desenvolver atividades que antes era mais fácil para ele desenvolver, essa dificuldade. Elisandra diz que o centro está aberto para receber qualquer pessoa que se sinta nesta situação. O CAPS é uma instituição da Prefeitura Municipal de Terezina, é uma instituição de saúde que trabalha com atendimento de porta aberta, o que é isso? O usuário não precisa ser encaminhado para outro serviço de saúde para ter atendimento no CAPS, ele pode vir livremente trazendo os documentos, se ele possuir esses documentos, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS. Chegando aqui ele vai ser acolhido pelo SAMI e o SAMI vai encaminhá-lo para um profissional da equipe multiprofissional que existe aqui no CAPS. Reconhecer o vício do alcoolismo e procurar ajuda são passos importantes nessa luta de desafios internos e externos. Eu estava numa situação bastante difícil, numa situação já tinha perdido o respeito próprio, as pessoas já estavam me abandonando, até minha família já estava me deixando um pouco de lado, mas graças a Deus eu encontrei alcoólicos anônimos e a partir daquele dia a minha vida se transformou. Alcoólicos anônimos para mim na minha vida é como se fosse um indivisor de águas, a minha vida é antes do ar e depois do ar. Obrigado. 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 Obrigado.